Vamos lá, o FMI reduziu a projeção de crescimento global do Brasil para 2023. Ainda assim, esse 0,9 de avanço ainda parece bastante, viu gente? Com aquilo que eu falei para vocês do juro alto, a freada econômica deve ficar ainda mais forte que esse 0,9. Mas a gente tem que esperar até o fim do ano. A estimativa acompanha a estimativa do Boletim Focus, que é aquele boletim em que o Banco Central pesquisa os principais agentes econômicos, economistas, analistas, para darem a opinião deles sobre as previsões que eles têm para a economia brasileira. O FMI baixou a nossa previsão de crescimento de 1,2 para 0,9, mas baixou também a da economia global. Em 2023, cadê? Não, só em 2024 a projeção passou de 2,9 para 2,8. Ah não, pronto, é isso. Esse ano passou de 2,9 para 2,8 o avanço da economia global e 3% em 2024. O FMI também manteve a previsão de avanço do PIB no Brasil de 1,5% para o ano que vem, tá bom? Então a gente cresce pouco esse ano ou nada e ano que vem a gente cresce alguma coisa. Essa é a previsão do FMI em poucas palavras. A gente cresce pouco esse ano ou nada e ano que vem a gente cresce.